Portal A Pessoa Cultura desse meu sertão E pode me deixar, e pode ir embora Se eu deixar a vaquejada, o meu cavalo chora Pode me deixar, peguei a luva e a cela Mas se quiser ficar, entenda que a vida é essa E pode me deixar, e pode ir embora Se eu deixar a vaquejada, o meu cavalo chora Pode me deixar, peguei a luva e a cela Mas se quiser ficar, entenda que a vida é essa Essa é a paixão dos paredões do Brasil, meu pastor Daniel, DP, acessórios e Petrolina, Pernambuco Eu não troco meu cavalo pro carro importado, eu vim da fazenda Desculpe meu palavreado, se não te agradou, por favor compreenda Deixar a vaquejada não deixo não, é a cultura desse meu sertão E pode me deixar, e pode ir embora, se eu deixar a vaquejada, o meu cavalo chora Pode me deixar, peguei a luva e a cela, mas se quiser ficar, entenda que a vida é essa E pode me deixar, e pode ir embora, se eu deixar a vaquejada, o meu cavalo chora Pode me deixar, peguei a luva e a cela, mas se quiser ficar, entenda que a vida é essa E pode me deixar, e pode ir embora Se eu deixar a vaquejada, o meu cavalo chora Pode me deixar, peguei a luva e a cena Mas se quiser ficar, entenda que a vida é essa Essa é pra vaqueirão do meu Brasil Isso é Luiz Felipe Ou vaqueiro de fé, né? Essa é pra beijar na boca E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecida Estororou papai, isso é Luiz Felipe falando de amor Virou no coração e me pegou de jeito Feito a bala perdida, acertou meu peito Não sei mais o que eu faço para me lembrar Se tento esquecer, só me faz lembrar Virou no coração e me pegou de jeito Feito a bala perdida, acertou meu peito Não sei mais o que eu faço para me lembrar Se tento esquecer, só me faz lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecida E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecida Essa é pra beijar na boca Mirou no coração e me pegou de jeito Feito a bala perdida, acertou meu peito Não sei mais o que eu faço para me lembrar Se tento esquecer, só me faz lembrar Virou no coração e me pegou de jeito Feito a bala perdida, acertou meu peito Não sei mais o que eu faço para me lembrar Se tento esquecer, só me faz lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecida E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta E a saudade vem bater Dizendo que a saída vai ser esquecida Estorou papai E a saudade vem bater E a saudade vem bater E a saudade vem bater Isso é Luiz Felipe Essa é pra mim é vaqueirão Porta o apesão Estorou papai O vaqueiro diferente Vai começar mais uma festa de gato Tá no chiquinho e já tá tudo preparado A tem vaqueiro fazendo a extinção Outro tirando o cavalo do caminhão Só tudo na pista que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é brutal o vaqueiro vai soar Pra chegar na faixa e o boi derrubar Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, o povo grita animado As quatro patas, o boi tá pra cima O louco todo e se rima Eita, vaqueiro testado Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, o povo grita animado As quatro patas, o boi tá pra cima O louco todo e se rima Eita, vaqueiro testado Eita menino, essa é pra mim é vaqueirão Isso é Luiz Felipe, menino Vaqueiro abençoado por Deus Vai começar mais uma festa ligado Lá no chiquinho já tá tudo preparado Até o vaqueiro fazendo a inscrição Outro tirando o cavalo no caminhão Bota o boi na pista que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boi até bruta, o vaqueiro vai suar Pra chegar na faixa e o boi derrubar Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, o povo grita animado As quatro patas, o boi tá pra cima E o louco todo e se rima Eita, vaqueiro testado Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, o povo grita animado As quatro patas, o boi tá pra cima O louco todo e se rima Eita, vaqueiro testado É show, papai Meu parceiro Manoval, tamo junto, irmão Isso é Luiz Felipe Meu parceiro Jean, gerador de Germão Demora sucesso Esparou, papai Eita, menino Isso é Luiz Felipe Música nova Essa é pra beijar na boca Portal Apeço Foi na bancada de flores que eu tive chegar Tô tá sorrida entre o jeito meigo de falar A minha atenção em você ficou E no primeiro olhar eu vi que era amor Estourou, papai É paixão demais Essa é nossa Faço um paixão lá pro Brasil Foi na bancada de flores que eu tive chegar Tô tá sorrida entre o jeito meigo de falar A minha atenção em você ficou E no primeiro olhar eu vi que era amor Foi na bancada de flores que eu tive chegar Tô tá sorrida entre o jeito meigo de falar A minha atenção em você ficou E no primeiro olhar eu vi que era amor Eu me apaixonei por esse seu olhar Eu me apaixonei por esse jeito de falar Hoje por você apaixonado estou Eu não quero mais nada, só quero o seu amor Eu me apaixonei por esse seu olhar Eu me apaixonei por esse jeito de falar Hoje por você apaixonado estou Eu não quero mais nada, só quero o seu amor Foi na bancada de flores que eu tive que chegar Toda sorrida entre o jeito meio de falar A minha atenção em você ficou E no primeiro olhar eu vi que era amor Foi na bancada de flores que eu tive que chegar Toda sorrida entre o jeito meio de falar A minha atenção em você ficou E no primeiro olhar eu vi que era amor Eu me apaixonei por esse seu olhar Eu me apaixonei por esse jeito de falar Hoje por você apaixonado estou Eu não quero mais nada, só quero o seu amor Eu me apaixonei por esse seu olhar Eu me apaixonei por esse jeito de falar Hoje por você apaixonado estou Eu não quero mais nada, só quero o seu amor História Europa, pai Meu parceiro Paco Veículos Bruta Preta Moraes A vaqueira das Cavalgadas Lá no Rio de Janeiro Meu parceiro Anderson Parão da Mídia Vaquejada Music Vaqueira Luiz Felipe Amé Maredão TV É uma história do amor proibido E um vaqueiro, um amor escondido É patricinha e eu sou pião Mas ela mora no meu coração Seu pai não quer ela casada com o vaqueiro Porque eu sou o pé rapado sem dinheiro Seu pai não quer aceitar a nossa paixão Dizendo que vaqueiro não é profissão Eu vou mostrar pra ele, eu vou mostrar pra ele Que eu sou caba macho e não tenho medo dele Eu vou mostrar pra ele que o amor venceu A patricinha e o vaqueiro, essa guerra se pediu Eu vou mostrar pra ele, eu vou mostrar pra ele Que eu sou caba macho e não tenho medo dele Eu vou mostrar pra ele que o amor venceu A patricinha e o vaqueiro, essa guerra se pediu É uma história do amor proibido E um vaqueiro, um amor escondido É patricinha e eu sou pião Mas ela mora no meu coração Seu pai não quer ela casada com o vaqueiro Porque eu sou o pé rapado sem dinheiro Seu pai não quer aceitar a nossa paixão Dizendo que vaqueiro não é profissão Eu vou mostrar pra ele, eu vou mostrar pra ele Que eu sou caba macho e não tenho medo dele Eu vou mostrar pra ele que o amor venceu A patricinha e o vaqueiro, essa guerra se pediu Eu vou mostrar pra ele, eu vou mostrar pra ele Que eu sou caba macho e não tenho medo dele Eu vou mostrar pra ele que o amor venceu A patricinha e o vaqueiro, essa guerra se pediu Meu parceiro do Liel, D.P. Acessóis Paredão D.P. lá em Petrolina, Pernambuco, menino Vai, vai, vai Puxa menino, isso é Luiz Felipe falando de amor Essa é pra empenar o pé da gaia Bebi meu emprego, só tô decaindo Eu vivo bebendo, pro bar já tô indo Ateria acabando, tentando ligar E já vai descarregar Bebida no carro, cigarro de menta Passei no radar, a cento e sessenta Virando a esquina, encontrei um bar É lá que eu vou me acabar Alô, garçom E peça pro cantor cantar aquela moda Que hoje eu já tô bebo, hoje já tá foda Peguei com ela mais uma vez Alô, garçom E peça pro cantor cantar aquela moda Que hoje eu já tô bebo, hoje já tá foda Peguei com ela mais uma vez Eu não esqueço o que ela me fez É paixão demais Isso é Luiz Felipe falando de amor, menino Bom parqueiro que vem A GM Estúdio, meu parceiro Marques Esse é morar Bebi meu emprego, só tô decaindo Eu vivo bebendo, pro bar já tô indo Ateria acabando, tentando ligar E já vai descarregar Bebida no carro, cigarro de menta Passei no radar, a cento e sessenta Virando a esquina, encontrei um bar É lá que eu vou me acabar Alô, garçom E peça pro cantor cantar aquela moda Que hoje eu já tô bebo, hoje já tá foda Peguei com ela mais uma vez Alô, garçom E peça pro cantor cantar aquela moda Que hoje eu já tô bebo, hoje já tá foda Briguei com ela mais uma vez Eu não esqueço o que ela me fez Meu parceiro Gabriel Aristides Produções Bora, lua, lua, nações Estouro, vaqueiro Tamo junto! Estouro, vaqueiro 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 Já aluguei a igreja, convidei os padrinhos É amanhã, eu já deixei meus amigos Tô vivendo sozinho a dois E quem diria eu, o cara cachaceiro Vivia na balada gastando dinheiro Agora eu tô mudado, anel num dedo, vida de casado Eu tô apaixonado, né? E eu tô arriado, né? E quem diria eu, deixando todas pra ficar com uma só mulher Eu tô apaixonado, né? E eu tô arriado, né? E quem diria eu, deixando todas pra ficar com uma só mulher Já aluguei a igreja, convidei os padrinhos É amanhã, eu já deixei meus amigos Tô vivendo sozinho a dois E quem diria eu, o cara cachaceiro Vivia na balada gastando dinheiro Agora eu tô mudado, anel num dedo, vida de casado Eu tô apaixonado, né? E eu tô arriado, né? E quem diria eu, deixando todas pra ficar com uma só mulher Eu tô apaixonado, né? E eu tô arriado, né? E quem diria eu, deixando todas pra ficar com uma só mulher Essa é pra beijar na boca Isso é Luiz Felipe Na pegada do vaqueiro E quem diria eu, deixando todas pra ficar com uma só mulher Vai! Isso é Luiz Felipe Essa é pra minha vaquerama Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no mar A queda em boi pesado de estralar uma cotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, vira dois com batom Tem forró, aperta o play, abra a mala e solta o som Ê, 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 boyada Cê é Lu, Carvalor, Vaqueiro começou a vaquejada Ê, 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 ôiada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no mar A queda em boi pesado de estralar uma cotó Dança de rosto colado, toma banho de suor É de cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado e solta o som Ei, 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 goiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 goiada Ouvidinha, mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 goiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 goiada Ouvidinha, mais ou menos, essa eu não troco por nada Vai, vai, vai Puxa, menina Oi Meu parceiro senhor, sou os top das vaquejadas Vai, eu de Curi, Pernambuco Meu parceiro Zacarias Rapaz, eu não sou o vaqueiro nordestino Vamos junto Ei, 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 goiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 goiada Ouvidinha, mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, 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 goiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 goiada Ouvidinha, mais ou menos, essa eu não troco por nada Estororô, papai E como pode ser que tá com uma lembrando da outra Dormindo com ela lembrando da boca Que um dia prometeu nunca mais te deixar Mas não passou um mês até te abandonar Porta o Avesó Estororô, papai Isso é o Espírito do Holand de Amor Busca um novo lançamento E eu jurei pra mim mesmo Nunca mais ir te procurar E nunca mais pra você ligar Mas vi que a carne é fraca E eu jurei pra mim mesmo Mas não fui capaz de cumprir Acabei fazendo pra ela O que ela fez pra mim E como pode ser que tá com uma lembrando da outra Dormindo com ela lembrando da boca Que um dia prometeu nunca mais te deixar Mas não passou um mês até te abandonar E como pode ser que tá com uma lembrando da outra Dormindo com ela lembrando da boca Que um dia prometeu nunca mais te deixar Mas não passou um mês até te abandonar E eu jurei pra mim mesmo Nunca mais ir te procurar E nunca mais pra você ligar Mas vi que a carne é fraca E eu jurei pra mim mesmo Mas não fui capaz de cumprir Acabei fazendo pra ela O que ela fez pra mim E como pode ser que tá com uma lembrando da outra Dormindo com ela lembrando da boca Que um dia prometeu nunca mais te deixar Mas não passou um mês até te abandonar E como pode ser que tá com uma lembrando da outra Dormindo com ela lembrando da boca Que um dia prometeu nunca mais te deixar Mas não passou um mês até te abandonar Eita, paixão demais Meu parceiro Pico Nascidez De Quixão, Velhambuco Meu parceiro Jean Grupo Diamante É moral é sucesso Que um dia prometeu nunca mais te deixar Eu nasci na fazenda, me criei na cidade Todo mundo me conhece, eu sou matuto de verdade Posso do interior e esse é meu lugar Não troco meu sertão, vou nenhuma captar Eu nasci na fazenda, me criei na cidade Todo mundo me conhece, eu sou matuto de verdade Posso do interior e esse é meu lugar Não troco meu sertão, vou nenhuma captar Ei, novinha, se tu quer me namorar Saiba, não sou playboy, não sou de ostentar Ei, novinha, se tu quer me namorar Eu sou só um vaqueiro, cheio de amor pra dar Ei, novinha, se tu quer me namorar Saiba, não sou playboy, não sou de ostentar Ei, novinha, se tu quer me namorar Eu sou só um vaqueiro, cheio de amor pra dar Eu nasci na fazenda, me criei na cidade Todo mundo me conhece, eu sou matuto de verdade Posso do interior e esse é meu lugar Não troco meu sertão, vou nenhuma captar Eu nasci na fazenda, me criei na cidade Todo mundo me conhece, eu sou matuto de verdade Posso do interior e esse é meu lugar Não troco meu sertão, vou nenhuma captar Ei, novinha, se tu quer me namorar Ei, novinha, se tu quer me namorar Saiba, não sou playboy, não sou de ostentar Ei, novinha, se tu quer me namorar Eu sou só um vaqueiro, cheio de amor pra dar Ei, novinha, se tu quer me namorar Saiba, não sou playboy, não sou de ostentar Ei, novinha, se tu quer me namorar Eu sou só um vaqueiro, cheio de amor pra dar Música